Trata da proposta, nova proposta do regulamento do SMP. Também fiz uma apresentação rápida aqui. Nós vamos falar aqui como sumário do cenário do serviço móvel pessoal e dos principais motivadores da proposta, de fato supervinientes, das alterações imediatas e algumas considerações finais. Cenário do SMP e principais motivadores da proposta. Conforme destacado pelo informe da área técnica nº 731, o SMP é o serviço de telecomunicações com maior quantidade de acesso. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o número de acesso do SMP manteve significativas taxas de crescimento no período após a aprovação do regulamento vigente. Conforme pode ser observado no presente slide que relaciona o total de acesso do serviço no período de 2006 a 2012. Como se pode verificar, em 2012 estão em torno de 250 milhões de terminais. Em 2006 tínhamos apenas, apenas não, mas uma quantidade inferior a 100 milhões. Então mais que dobrou essa planta nos últimos seis anos. O informe também da área técnica ainda destaca que uma série de motivadores externos para a atualização da regulamentação do SMP, como, por exemplo, a promulgação do Decreto 6.523, de 2008, que trata do serviço de atendimento ao consumidor, além de diversas sugestões e recomendações encaminhadas por órgãos públicos e entidades de defesa do consumidor. Paralelamente, alguns normativos internos também apontam a necessidade da revisão hora considerada. Nesse sentido, deve ser destacada a seguinte ação de médio prazo constante do PGR, que é o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações, aprovada pela educação número 516. Ainda como motivadores, de forma semelhante também, temos o Plano de Ação para o Usuário, aprovada pela Portaria nº 1160, de 4 de novembro de 2010, que também fixou diretrizes a serem observadas na atualização da regulamentação de serviços de telecomunicações. Aqui destaca as seguintes, propor amplamente os processos de acompanhamento e controle para a prevenção e correção dos principais ofensores, reclamados na TEL, de forma a melhorar a qualidade da prestação de serviço, a criação de mecanismos de comparação e avaliação entre os diversos planos de serviço das operadoras nas perspectivas do usuário. No entanto, Sr. Presidente, em que pese adequada a motivação da proposta em TEL, é necessário reconhecer a ocorrência de fatos supervinientes que apontam para a necessidade de adoção de solução alternativa. Primeiramente, deve-se ressaltar que o Conselho Diretor aprovou a realização de consulta pública referente à proposta de regulamento de atendimento, cobrança e oferta a consumidores de serviços de telecomunicações, o nosso RACOC, por meio da consulta pública nº 14, de 2013. Tal proposta tem por objetivo, entre outros, harmonizar e reunir em um único documento normativo as principais regras pertinentes ao relacionamento entre usuários e prestadores de serviços de telecomunicações. Outro sim, cumpre observar que, na mesma oportunidade, o Conselho Diretor também aprovou determinação constante na análise nº 168, de 2013, do Conselheiro Bechara, de 13 de março de 2013, no sentido de que as demais propostas de alterações regulamentares em curso, inclusive essa referente ao SMP, estejam alinhadas com os preceitos constantes da minuta de regulamento de atendimento e cobrança e oferta a consumidores de serviços de telecomunicações, que, como já disse, é objeto da CP nº 14. Este colegiado também debateu sobre a revisão dos critérios de tarifação do templo do STFC e do SMP, por templo do STFC e do SMP, e dos respectivos critérios de remuneração de redes. Foi, então, ressaltada a ideia de que o tema fosse tratado de forma conjunta para os dois serviços, conforme a determinação constante, inclusive, da análise nº 71, de 31 de maio, próximo passado. Por conseguinte, uma vez que a presente proposta contempla entre seus objetivos a revisão dos critérios de tarifação por templo do SMP, bem como os critérios de remuneração de redes, entendo que o reenvio da matéria para a superintendência de planejamento e regulamentação é condição necessária para o cumprimento da citada determinação. Portanto, diante do exposto, urge que a matéria seja encaminhada à SPR para a harmonização da proposta em tela, com outros instrumentos normativos correlados, especialmente a proposta do RACOC, objeto, como já disse anteriormente, da consulta pública nº 14, bem como para possibilitar o cumprimento das determinações constantes da linha D da conclusão da minha análise nº 71, de 31 de maio de 2013, exposta a lei. Qual seja, determinar a superintendência de competição em conjunto com a superintendência de planejamento e regulamentação, nos termos do artigo 211, inciso VI, do regimento interno da Anatel, aprovado pela resolução nº 612, que tome as providências cabíveis para que a proposta prevista no parágrafo 2º do artigo 43 da consulta pública nº 51, de 2010, que cuida dos critérios de tarifação de chamada por tempo de serviço telefone fixo e computado, seja apreciada em conjunto com os critérios de tarifação dos planos de serviço do serviço móvel pessoal, e de ambos aos critérios de remuneração pelo uso de redes. Paralelamente, contudo, Sr. Presidente, observa-se que a proposta de regulamento hora em pauta contém elementos que demandam decisão mais célebre por parte da agência. Refiro-me aqui, especialmente, àquelas diretamente ligadas à necessidade da segurança pública e de serviços de emergência. A aprovação de medidas pontuais relacionadas a esse tema não prejudica o resame da matéria pela área técnica, não havendo, portanto, prejuízo da sua adoção, desde logo, pela agência. Ao contrário, a aprovação de alterações normativas pontuais nesse sentido poderá antecipar benefícios ao interesse público. A esse respeito, cabe acrescentar que, como é de todos sabidos, o Brasil é sede de uma série de eventos internacionais de grande porte que ou já estão em curso, no caso da Copa das Confederações, e mês que vem já da Jornada Mundial da Juventude, ou serão realizadas nos próximos anos, e que põe demandas adicionais sobre o setor de segurança pública e serviços de emergência. Portanto, a aprovação das alterações normativas ou a propostas poderá antecipar a adoção de soluções tecnológicas e a implementação dos sistemas correspondentes pelos órgãos competentes de forma a permitir que estejam em plena operação em menor prazo. Quais são essas alterações? O Código 112 e 911. Nesse contexto, o primeiro ponto a ser destacado é a proposta da SPV referente à possibilidade de completamento de chamada para serviço público de emergência quando utilizados os Códigos 112 ou 911. O Código 112 é utilizado na Europa e os 911 na América do Norte, no Brasil e nos Estados Unidos. A medida tem como objetivo permitir que os serviços de emergência possam ser acessados por... visitantes internacionais com maior facilidade, especialmente nos grandes eventos que serão realizados no país nos próximos anos. Outro tema importante é a localização da estação móvel em caso de serviço de emergência. Sugere-se a inserção de regra acerca da localização da estação móvel que origina a chamada ou mensagem de texto destinada a serviço público de emergência. A adoção de medida foi, em parte, motivada por solicitação do órgão de segurança pública e por proposições legislativas que tramitam no Congresso Nacional sobre a matéria. Conforme relatado pela SPV, foram realizados estudos sobre a viabilidade técnica da medida, inclusive mediante análise de experiências internacionais. Constatada a viabilidade, As características dos sistemas a serem adotadas foram definidas no âmbito do grupo técnico que compreendeu não só a participação de servidores da agência, mas também de representantes de órgãos de segurança pública e de prestadoras do ISMP. Dessa forma, a proposta que era apresentada resulta não só de estudos técnicos específicos, mas também de discussões promovidas com os principais interessados. Qual a proposta? A localização de estação móvel, estabelecer que as prestadoras devem informar, após solicitação dos responsáveis pelos serviços públicos de emergência, a localização das estações móveis originadoras de chamadas ou mensagem de texto, dentro do seguinte parâmetro, precisão de 60 metros em, no mínimo, 67% dos casos e precisão de 300 metros em, no mínimo, 95% dos casos. Por conseguinte, com base nas considerações de mérito tecidos pela área técnica e a partir da avaliação de conveniência e oportunidade aqui desenvolvida, proponho que esses dois aspectos sejam, desde logo, incorporados à regulamentação do ISMP na forma de alteração pontual do regulamento vigente aprovado pela resolução número 477, mediante acréscimo dos parágrafos 7º e 8º ao artigo 19, que trata do acesso aos serviços públicos de emergência, nos termos, ora, disposto ali na tela. Ou seja, a introdução do parágrafo 7º, que seria, quando marcado o código 112 ou o código 911, a chamada deve ser redirecionada e encaminhada ao serviço público de emergência, Polícia Militar, situado no local mais próximo da estação rádio base de origem da chamada. E parágrafo 8º, as prestadoras do ISMP devem informar, após solicitação dos responsáveis pelo serviço público de emergência, a localização das estações móveis originadoras das chamadas ou mensagem de textos destinado ao respectivo serviço público de emergência, com precisão de 60 metros, em, no mínimo, 67% dos casos, e com precisão de 300 metros, em, no mínimo, 95% dos casos. Não se ignora que a adoção de tais medidas pelas prestadoras do ISMP demandará a realização de diversos ajustes em suas operações. Mostra-se, portanto, razoável conceder prazo adequado para adaptação às novas obrigações previstas, consoante o previsto no artigo 130, parágrafo único, da Lei Geral de Telecomunicações. Nesse sentido, considerando o porte das novas obrigações, ora, em debate, propõe que a alteração do RSMP, Regulamento de Serviço Humor Pessoal, em tela, esteja condicionada a um período de vacância de 180 dias. Outro sim, cumpre registrar que a proposta, ora apresentar, deverá ser submetida à consulta pública nos termos do artigo 59 do RI. Nesse sentido, uma vez que o tema possui grande elevância, em função da magnitude de interesse envolvido, mas que não se reveste de especial complexidade em termos razoável fixar prazo de 10 dias para apresentação de crítica e sugestão, consoante o disposto no parágrafo 6 do citado dispositivo regimental. Ou seja, essa redação é fruto de entendimentos entre partida, entre o órgão de segurança, entre a Anatel e prestadoras. Diante dos postos, Sr. Presidente, apresento a seguinte proposta a este Conselho Diretor, de determinar a superintendência de planejamento e regulamentação, a adoção das medidas cabis para a harmonização da proposta de alteração do regulamento do serviço humor pessoal, com os demais atos normativos correlatos, especialmente a proposta de regulamento de atendimento, cobrança e oferta a consumidores de serviços de telecomunicações, objeto do consulta pública nº 14, de 2013, e para cumprimento da determinação constante no item D, da conclusão da análise nº 71, de 2013, do meu cabinete. Item B é submeter à consulta pública pelo prazo de 10 dias, proposta de alteração do regulamento do serviço humor pessoal, aprovado pela resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, conforme a minuta anexa a esta análise, e disponibilizar no sítio eletrônico da agência, juntamente com a minuta mencionada na linha B desta conclusão, os documentos arrolados nos itens 3.1 a 3.4 supra, bem como esta análise e os demais votos eventualmente proferidos no âmbito do Conselho Diretor. É como considerado, Sr. Presidente. Sr. Paulo Lutz, só para corrigir, o senhor disse 10 dias, na verdade é 30 dias, né? Submeter à consulta pública pelo prazo de 30 dias. Não, 10 dias. Minha proposta é de 10 dias. Está na minha análise. No item B, submeter à consulta pública pelo prazo de 30 dias, proposta de alteração do regulamento da sua análise. Inicialmente eu tinha proposto 30 dias, mas revi minha posição e distribuiu uma nova conclusão para 10 dias. tem alguma urgência específica? Não, olha... Não, a urgência específica, mas é para ver se a gente consegue implementar esse ano ainda para os grandes eventos do ano que vem. Eu acho que... E por ser fruto também de uma... Eu vou fazer de um debate ocorrido entre as Secretarias de Segurança Pública, as Operadoras e a Anatel. É, porque até na sua apresentação você fala em 30. Ah! Em debate, então. Em relação ao núcleo da proposta, eu só estou preocupado com 10 dias, até pelo... que pode ter, não sei, impactos eventuais na indústria. Não sei se dá tempo de... de ter uma avaliação adequada em relação... porque até onde eu... Bom, não sei se eu tenha atendimento equivocado, isso vai ter efeito na indústria também. Vai ter que ter algum tipo de adaptação dos equipamentos ou não. Pelo que me parece, não. As equipamentos já teriam suporte para esse tipo de atendimento. A gente pode verificar com mais calma, mas em princípio acho que não. Eu só estou em dúvida com uns 10 dias também. É muito pouco. Fala, doutor Bechal. Vocês não acham que a importância, a urgência da matéria, dá para a gente fazer um esforço por 10 dias, ou pelo menos 15, eventualmente, sendo o caso, a gente prorrogasse? Eu acho que essa que é a razão que o conselheiro relator colocou, na minha opinião. Doutor Jarvis, só a questão dos dias. Eu entendi. Como aqui é uma pequena alteração do regulamento do SMP, e a alteração mais pesada ele está deixando, está voltando para a área técnica, para até que refazer nos moldes que foi feito com a STFC, eu acho que 10 dias também é muito pouco, talvez uns 15 dias, como o conselheiro Bechal falou, com a eventual prorrogação, se for necessário. Acho que atende. 15 dias? Não tem problema. Então, vamos em votação, mas também estou com dúvida. Até esses prazos aí, por que 10 dias, né? Achei muito curto. Acho que ativa. Vamos lá. Podemos colocar 15 dias? Em votação, doutor Jarvis. Eu acompanho o relator, mas com a proposta do conselheiro Marcelo Bechal, de 15 dias, por exemplo, ser prorrogado. 15 dias? Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator, parabenizo pelo trabalho. Essa sugestão adicional de mais 5 dias, que eu acho que pode fazer uma diferença, então, com 15 dias de consulta pública. Doutor Jair Boni. Eu ainda acho 15 dias pouco, mas, de qualquer forma, acho que vai ficar a maioria. E acho que é importante deixar registrado que pode ser feito, caso haja efetivamente um impacto maior para os administrados entenderem que seja necessário mais tempo, a sociedade em geral, inclusive, pode ser requisitado da Anatel uma dilação desse prazo. Então, eu acompanho com prazo de 15 dias. Presidente, eu vou incorporar meu voto, então, 15 dias. Eu vou perder, mas eu vou manter 30 dias, porque me parece que isso está vinculado a uma discussão de ciclo de avaliação. Está certo? Isso, ciclo avaliativo, institucional. Não está vinculado a uma questão da regulatória da agência, e sim a outras questões que não têm a ver com esse debate. Bom, conselheiro, eu avaliei, volto a insistir, eu avaliei, achei que era pertinente 10 dias, mas me renda 15 dias. Eu acho que a proposta, volto a falar, é fruto de entendimentos entre segurança pública e as operadoras e a Anatel. Então, não é o ciclo só avaliativo, não. Eu vou manter os 30 dias. 5.13 é meu voto, tá? Embora tenha sido derrotado. Determina que a Superintendência de Planejamento e Regulamentação adote as medidas cabis para a harmonização da proposta de alteração do regulamento do Serviço Móvel Pessoal com os demais atos correlatos. Submete à consulta pública, pelo prazo de 15 dias, proposta de alteração do regulamento do Serviço Móvel Pessoal, Resolução 477-2007, e determina demais providências nos termos da análise do relator.